Olá, chefes de estado dos países que integram o Mercosul se reúnem hoje no Uruguai. Vamos ver imagens gravadas há pouco no momento em que a presidenta Dilma Rousseff chegou ao edifício do Mercosul em Montevidéu. Na reunião de cúpula vão ser analisadas perspectivas para incrementar o comércio e investimentos na região. A reunião também marca a adesão da Guiana e do Suriname como países associados ao bloco. Além disso, os presidentes também devem analisar a situação do Paraguai, que está suspenso do Mercosul há um ano. Ao final da cúpula, a presidência do bloco será transferida à Venezuela. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo o discurso da presidenta Dilma Rousseff na cúpula do Mercosul. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.